Tempo é uma canção que intitula esse primeiro EP e essa canção foi uma parceria minha com uma poetisa norte-riograndense que há bem pouco tempo partiu para a eternidade. Essa canção embalou os momentos de dor dela, de Caliane Amorim. Isso porque foi um motivo de muita dor e sofrimento que a levou para outro plano. E essa mesma canção embalou também, trazendo um pouco de alento a uma pessoa que também padeceu da mesma enfermidade, do mesmo problema que Caliane. E em homenagem a Caliane, minha parceira, que foi para a eternidade, e dessa pessoa que é de Souza e que nos momentos de dor ouve a mesma canção que era a tempo, é Carlinhos de Deodá. Essa canção é para eles dois. Se foram para a eternidade, hoje são seres de luz e não sofrem mais. O tempo é uma lavadeira, o arando velhas memórias, as margens de um vasto rio. Sobre a nudez dos lajeiros, as lembranças alvejadas, como flor de laranjeira ou capuxo de algodão, Deidam sua tecidura de ternura e mansidão. Já passaram pelas águas, pelo espumado sabão, Açoitadas no compasso dessas vigorosas mãos, Que as estendem nos cercados, Como uma perenda ao sol, Pelos dias que se vão. Tempo, 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 Duas pedras, teu bastão, Tua música verene, Martelando a solidão. Tempo, 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 As memórias encrespadas, Pelo vento revoadas, Pelo vento revoadas, E a viz de arribação. Tempo, 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 Serei eu a sua invenção. Já passaram pelas águas, Pela espuma do sabão, Açoitadas no compasso dessas vigorosas mãos, Que as estendem nos cercados, Como oferenda ao sol, Pelos dias que se vão. Tempo, 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 Duas pedras, teu bastão, Tua música verene, Martelando a solidão. Tempo, 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 As memórias encrespadas, Pelo vento revoadas, E a viz de arribação. Tempo, 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 Duas pedras, teu bastão, Tua música verene, Tua música verene, Martelando a solidão. Tempo, 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 As memórias encrespadas, Pelo vento revoadas, E a viz de arribação. Tempo, 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 Serei eu a sua invenção. Tempo, 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 Amém.